Gente, faz da esquerda pra direita, tentou por ali a recepção o jogador da equipe do Criciúma, não teve domínio. Já conseguiu a retomada, a finalização, a bola vai embora. Perde em tiro de meta, você tá vendo o lance de novo aí? A antecipação do Eduardo Camisa 5, uma pancada pra longe, tiro de meta pra equipe da Chapecoense. Não faz tanto tempo assim, acabou caindo pra B e voltou pra A. Aí o Iago devolve a bola com João Paulo. João Paulo, uma promessa no gol também pra ficar de olho nessa impressão que de fato ele tromba com o Léo, jogador do Criciúma, mas uma trombada de jogo, não, Léo? É uma situação normal de jogo, né? Ele que foi na direção do Léo e agora tá atuando na lateral pra ajudar. Aí o Matheus tentou o passe em profundidade, buscava por ali o David, faz o contorno por ali o Cadu. João Paulo deu um chutão, fica no peito do Moacir, conseguiu escapar da marcação, outro passe equivocado, deu certo. Tomou assim na finalização, na cabeça do Cadu. 100% os funcionários. Aí tá tudo bem, a bola volta a rolar no Heriberto Rios. Tentou escapar pelo lado direito o levantamento na grande área, só que o Adalinho João Paulo lá fica viva na grande área. Conseguiu entrar um pouco mais no jogo da Chapecoense e melhorou na partida. A Gabriel Silva dominou essa bola, soltou ela, curtiu com o Helder, tentou o passe. Nas costas da zaga não conseguiu chegar por ali o Tsumita. Camisa 10 da equipe do Criciúma. Um abraço especial a todos que participam através da hashtag... Unifique, a tecnologia nos conecta. O Lucas Mali mandou aqui a participação através do Twitter, na hashtag Futebol Catarinense TV. E ele fala algo importante, queria até a discussão, colocar o Leonardo Fontes aqui, enquanto a bola tá no campo de defesa. Fala o seguinte, já tem o Helder passando, pedindo, bola pra ele, aberta, vai pro levantamento, no meio da grande área, vai passando por todo mundo, voltou pro Matheus! A finalização travado! Catarinense.tv, o melhor do estadual ao vivo e online. A Yelder tenta partir pra tabelinha com o Matheus Anderson, puxou pra perna direita, finalização, a bola vai embora. Tiro de meta pra equipe da Chapecoense, a direita não é muito a dele, a finalização vai pra fora, tiro de meta pra equipe da Chapecoense. Na nossa produção tá o Vinícius Machuca, o Matheus de Manderes, hein, que beleza! Tem uma pergunta pro Leonardo Fontes, que já já ele vai falar, tá tudo bem já com o João Paulo. Tá perguntando até onde dá pra chegar a equipe da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, hein? Acho que no Brasileiro a gente vai ter que esperar um pouco pra fazer a avaliação, né? Certamente, né, porque na verdade o Emerson Maria teve tempo pra trabalhar essa equipe, né, durante essa paralisação, e traz um time que você percebe... Quanto já cresce, Mandero? Dois minutos. Dois minutos? Tá bom. Tá bom demais. Aí o Iago. A bola chega até o goleiro João Paulo. Não quer saber de brincadeira, se livra da bola, fica livre de marcação por ali o Hélder. O João Paulo não fez uma defesa, né? Então é complicado, né? Atacou muito mal o Criciúma, teve tempo de bola no pé, né, faltou mesmo. Ovo com o Gabriel Silva, vai partir pra cima da marcação, ele é veloz. Vai pro levantamento, a bola passa por todo mundo. Que que é isso, hein, Mancha? Já dá pra jogar um futebol aí, hein? Aquela peitada, bom recuo pro goleiro João Paulo. Mancha que tá na equipe do Chapecoense desde o sub-13, né? Jorador que tem oito anos de casa, recebendo essa oportunidade pela contusão do Buzanelo, que volta hoje, né? Tá no banco de... Certamente no primeiro tempo, camisa 11, o Gabriel Silva. Mas vai o Matheus Anderson, partiu pra bola, parou na barreira. Não há tempo pra mais nada, apita! Aí tem espaço pra fazer, minha mãe do céu. Aí você vê o Matheus Anderson com as mãos pra cima. Completamente equivocada. Do Adenilson, camisa 18, que entrou a pouco. Tiro de meta pra equipe da Chapecoense. Aí, Cadu. Primeiro escanteio do Tigre no segundo tempo, com quase nove minutos da segunda etapa. Matheus Anderson na primeira trave, dizia eu de cabeça. Completamente equivocado. Uma pergunta pra você, mas meio que acho eu uma provocação. Com a ascendência do Brusque e do Marcílio Dias no cenário nacional, podemos dizer que o Havaí... Aí, Léo. Tem espaço, cabe o chute, finalização do Léo! A bola vai pra fora! E voltar pro gol, mas acabou não saindo. Mas foi uma situação interessante, né? Pro time do Criciúma. Agora, marcando mais adiante... Moacir, bela! Bola do Moacir. Encontrou legal o Matheus Anderson. Vai partir pra cima na marcação. Cabe a finalização. A bola vai pra fora. Tá lá pedindo bola pra seus sonhos. Um abraço a todos que participam. Continuem participando com a gente no hashtag Futebol Catarinense TV pelo Twitter. Um abraço pra turma do... Então, a bola com o Eduardo. Mais uma vez marcado por baixo. A bola não saiu não. Vai pro levantamento. Bola se atreve. Um toque de cabeça! A bola vai pra fora. Jogadores pediram penalidade. Tá autorizado pelo Diego da Costa Cidral. Vai partir pra bola. Vai partir, Matheus. Matheus, defesaça do João Paulo! O Índio. Puxou a perna esquerda. Vai pro arco. Cadu. Cabeça é meio esquisito. Vai lá em cima o João Paulo. Pedrinho. Tocou boa a bola. Élder. Cabe o chute. Vai pra fazer o levantamento. Nas mãos do goleiro João Paulo. Faz a firme e boa defesa. Protege a equipe da Chapecoense com as bolas ou, no caso, com a bola nas mãos. Leonardo Fontes. Reta final de jogo. Trinta e sete. Segundo tempo. Criciúma. E o Santa Catarina. Um abraço a todos. Fora Evando. Mandou pra cá a participação. O Alain Vicentini. Devolvam o meu tigre. É o Gabriel Jorge que mandou pra cá a mensagem usando a hashtag Futebol Catarinense TV. O pessoal tá bem bravo aí com esse comecinho de temporada da equipe. Porque quando o Criciúma entra no Campeonato Catarinense, a gente pensa em classificação, né? Mas quando empata com o Ercílio Luz. Esse levantamento aqui nas mãos do João Paulo, pois é. E perde pro Juventus, que tá fazendo um bom campeonato. Você já começa a pensar também em olhar a parte de baixo da tabela. E perdeu pontos pra times que, teoricamente, não poderia perder. Principalmente o Ercílio Luz em casa. ...de meta. Que chance! A melhor do tigre no jogo aí. Tirando a penalidade, hein, Leonardo Fontes? Ah, mas não podia perder esse gol mais nunca, né? O Eduardo Melo. Ele faz até o... Seis jogadores do tigre na grande área. Vai Pedrinho pro levantamento. Bom no meio da área. Foi bem por ali. Dominou o João Paulo. Aí a finalização do rebote. Fica viva em cima. E agora vai ligar um... Aí o Gustavo. Belo lançamento em profundidade com o Pedrinho. Já escapou da marcação. Cabe a finalização. Teve desvio. Essa bola vai acabar saindo ou não?